Nova decisão aproxima Corinthians de reforços e jogador pode ser o primeiro. Entender. Augusto Melo atua nos bastidores para corrigir problemas do passado e mira no exemplo negativo do rival para impulsionar negociações. Confira. Movimentações nos bastidores do Alvinegro. O Corinthians volta a campo nesta terça-feira 28 para o duelo contra o Racing do Uruguai, em partida que será realizada na Neoquímica Arena. O confronto marca a disputa pela primeira colocação do grupo F da Copa Sul-Americana, já que a seleção uruguaia lidera, com apenas um ponto de diferença para o Alvinegro do Parque São Jorge. Porém, além da preparação desportiva, o clube vive dias agitados nos bastidores. Isto porque existe um impasse político nos bastidores e a gestão de Augusto Melo enfrenta inúmeras questões. Nesse contexto, um dos casos emblemáticos foi a saída de Lucas Veríssimo, zagueiro que teve curta passagem pelo clube, mas acabou não permanecendo, justamente por um erro de comunicação com o empresário Paulo Pitombeira, que administra a carreira do zagueiro. Augusto Melo assumiu a culpa pelo problema, e o caso serviu para mudar a postura do clube no mercado. Segundo informações dos jornalistas Fábio Lázaro e Rafael Marçon, do Lance Portal, a estratégia é se aproximar de alguns empresários para não ter problemas nas negociações na próxima janela de negociação, que abre em julho. O erro do Santos serviu de alerta para mudanças. Dessa forma, o timão dá o alarme para não cometer o mesmo erro do Santos, que, na gestão de Andrés Rueda, cortou comissões de empresários e acabou afastando profissionais do contato com a Vila Belmiro. Essa situação prejudicou o clube nas negociações, perdendo vários jogadores que interessavam aos rivais. Sem poder contar com reforços adequados, o Santos acabou rebaixado, com um elenco muito abaixo do nível competitivo. Para eliminar o risco, Augusto Melo manteve reuniões com empresários que tiveram conflitos recentes no Parque São Jorge, como é o caso do próprio Pitombeira, que, após o desentendimento, chegou a entrar em contato com o Coringão sobre dívidas antigas. Mas, segundo reportagem do Lance, a conversa com o presidente Alvinegro acabou amenizando o desconforto e a decisão do empresário de levar o caso à justiça foi revogada. Eric Pulga se aproxima após o reinício. Vale lembrar que Paulo Pitombeira é agente de Eric Pulga, meio campista cearense que entrou no radar do Al Poderoso e que já conversa com o clube sobre uma possível transferência na próxima janela de negociação. Além de uma nova abordagem com profissionais que administram seus interesses no mercado da bola, o Alvinegro também caminha para reter alguns jogadores fundamentais para o esquema de Antônio Oliveira. Nesse ponto, está Breno Bidon. Embora o clube admita que o atacante Wesley tem chances de ser negociado, a direção do timão, o volante deve ser mantido, como apontou matéria do Bolave Brasil. A direção está de olho nas movimentações sobre o zagueiro Murilo. O jogador pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, mas despertou o interesse em gigantes da Europa. Contudo, sua negociação pode turbinar os cofres do Parque São Jorge, por conta dos 10% que manteve sobre os direitos do jogador. E aí, fiel torcedor, você acha que Eric Pulga é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E aí, fiel torcedor!